Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha. Oi! Nós gostamos de pensar que há uma realidade fora de nós mesmos. Um mundo onde as coisas são o que são, independente do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é frágil. E que temos uma tendência a falar o que os outros fazem e dizem. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha. Tá bom? Sim! Oi! Tá atrasado, mas hein? Bom, continuando. Na filosofia, temos correntes, como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos, como Auguste Comte, acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é esta pasta? Vermelha. 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 Que cor é esta? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. 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 E você? Vermelha. Vamos lá. Posso continuar? Está claro que esta pasta é verde Acabam de testemunhar em primeira mão A fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ambiente Incluindo no que tange a sua percepção física Mas eu percebi que era uma brincadeira Eu só estranhei a pergunta porque obviamente a pasta é verde Mas como todos disseram que é vermelho, você respondeu vermelho Porque eu pensei que... Segundo Nietzsche, no mundo Pode-se encontrar dois tipos de pessoas As que seguem seus próprios desejos e as que seguem os desejos dos outros As primeiras são fortes e não obedecem a ninguém E as outras são débeis E se limitam a fazer o que os outros dizem e o que os outros fazem Não se preocupe Isso é o pão de cada dia Somos muito submissos E acabamos admitindo as ideias da maioria Inclusive na Alemanha As pessoas foram capazes de acreditar e repetir o que diziam as propagandas nazistas Já dizia Kant Com toda a sua amargura O ser humano é o único animal que precisa de um líder para viver Mas aí Badom